Eu não sei como começar esse vídeo, tô lá meia hora tentando começar Essa vai ser a intro então, vai ser isso O vídeo de hoje vai ser falando sério Vocês não tão muito acostumados a ver eu falando sério Eu não consigo, eu já ri, eu já ri num negócio que é sério Tô me esforçando, eu sei que vai chegar no final desse vídeo Eu vou tá um pouco p*** E muito importante mano, assiste até o final Antes de você comentar m*** Só assiste, eu tenho muita coisa pra falar E no final tudo vai fazer sentido Esse vídeo é só pra contar o que acontece comigo O que eu vejo acontecendo na rua Eu só posso falar da minha experiência, não posso falar pelos outros Não vim aqui pra fazer uma reclamação Só vou contar a história e é isso Você senta aí e deixa o like, já deixou o like aí? Deixa o like aí embaixo pra gente começar esse vídeo Bem, porque já começou mal pra cacete Pelo menos deixa o like e ajuda aí Não vou pedir pra você compartilhar agora porque você nem sabe que vídeo é esse Então assiste até o final e depois você compartilha Então a minha vida inteira eu fui chamado de playboy Porque eu sou branco, louro de olho azul Então eu sou o playboy, tá ligado? Não tô reclamando disso O nego vai falar, ai meu Deus, você está reclamando Não, não tô, eu só tô, é uma afirmação Eu tô contando a história Cala a boca, assiste a história Sendo que é só por isso mesmo Pela minha aparência Não é nem pela roupa, nem nada que eu uso Eu não uso relógio, não uso cordão Nada que mostre que eu tenho dinheiro Porque o playboy seria a pessoa rica, tá ligado? O burguês Mas a minha cara entrega que eu sou um playboy E é onde eu quero chegar com isso As pessoas acham que eu sou rico E por acharem que eu sou rico, acham que eu sou babaca Porque elas associam, eu não sei da onde tem essa associação Que rico é babaca Vocês sabem que eu no de skate E no mundo do skate É sempre uma parceria imensa, tá ligado? Todo mundo é irmão Independente do dinheiro ou da cor Tá ligado? Você pode ser pobre, rico, preto, branco Tanto faz Sempre um fortalecendo o outro Independente de qualquer coisa, mano E é todo mundo igual Só que tem gente que não entende E acha que é melhor que alguém Por algum motivo Eu não acho que eu sou melhor que ninguém Toda pessoa deveria pensar isso Você não é melhor que ninguém E ninguém é melhor que você É todo mundo a mesma coisa, cara Só que tem gente Até no mundo do skate, mano Eu vi isso, cara Isso é muito escroto Isso me deixa triste de verdade, mano Tem gente preconceituosa dentro do mundo do skate Vou dar um exemplo pra vocês aí Eu postei um vídeo Não, não vou dar esse exemplo ainda Eu não sei Eu tinha que fazer a porra no roteiro Sendo que eu ando de skate Eu tô na rua o tempo inteiro Eu convivo com muita gente Pobre, rica Eu posso falar pra vocês Que eu conheci uma pessoa Que era pobre E era mimada E babaca, tá ligado? Isso não quer dizer nada Isso não quer dizer Só porque o cara é pobre Quer dizer que ele é o quê? Humilde? Não existe isso, mano Humildade é uma parada na tua cabeça Não é no teu bolso Eu tô dizendo que não existe gente rica, babaca? Claro que existe Existe muita gente rica, babaca Mas existe gente pobre, babaca Porque o problema não tá no dinheiro Tá na p*** da pessoa, mano Tá na pessoa Tá na cabeça Eu conheço um cara Ele não tem nada, mano Ele mora na rua Todo mundo dava coisa pra ele Pra ajudar o cara Eu mesmo já dei várias roupas pra ele Só que acaba que o cara É um mimado e ingrato Eu nunca vi isso, mano Um moleque de rua Mimado Eu nunca tinha visto isso na minha vida Mas existe, cara Às vezes você ia dar uma parada Ele falava Pô, nem gosto disso aí Não quero Um moleque não tem nada, mano Mesmo assim Quer escolher os bagulhos Tá bom, você não quer, tá Às vezes desmerecia o bagulho Que você tá dando pra ele, tá ligado? E às vezes pedia alguma coisa também Pensando que você tinha que dar pra ele Sendo que Ninguém tem obrigação de dar as coisas A gente dá porque quer ajudar, tá ligado? Se é a pessoa maneira, ajuda o outro Mas não O pessoal tem na cabeça Que só porque você tem dinheiro Você é babaca Isso não faz sentido, mano Eu só tô aqui pra falar isso pra vocês Dinheiro não faz a cabeça da pessoa Pode até fazer em alguns momentos Em algumas pessoas Só que O que importa é a pessoa Você não pode julgar a pessoa Antes de você conhecer ela Eu sei que tem muita gente que olha pra mim E acha que eu sou otário Não sei porquê Tem a imagem na cabeça É como se tivesse um dicionário assim Tipo Babaca E eu tô lá assim Playboy babaca Aí tô lá Minha foto Sendo que eu sou mó tranquilo Não tenho problema nenhum com ninguém E agora eu quero contar um exemplo pra vocês De uma coisa que aconteceu comigo Eu achei muito escroto Várias pessoas comentaram a mesma coisa Num vídeo que eu postei no Instagram Acho que muita gente viu esse vídeo Se não me segue no Instagram Segue aí Tava tendo festa junina na Praça do O Decidiram botar várias mesas e cadeiras Dentro da pista de skate Porque sim E aí Eu vou até botar o vídeo pra você ver Foi isso Dropei da rampa Derrubei tudo E é Eu gosto de polêmica também Vocês sabem Senão eu não teria botado o título assim também Eu gosto do bagulho pegando fogo Aí eu fiz esse vídeo Na gastação Eu achei irado Eu tô rindo desse vídeo até hoje Até agora que eu lembrei Eu comecei a rir Só que tem gente que não gostou Tá ligado Lógico Óbvio Sendo que o pessoal sente a dor dos outros Não teve nada mano Eu vou explicar pra vocês Como é que funcionou esse vídeo Teve muita gente me xingando Muita, 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 muita Gente falando Ah seu playboy de merda Só porque você mora na barra Você é isso Sei lá o que Atitude assim que F*** o mundo do skate Seu playboyzinho de merda Sendo que o pessoal sente a dor dos outros Que nem existe essa dor Na verdade Nem existe Não teve problema nenhum Eu cheguei lá Derrubei as paradas Mandei a manobra Voltei ali Botei no lugar Acabou Ninguém nem viu Tá ligado E você vai Mano Porra O pessoal se incomoda tanto mano Como os outros fazem Tá ligado Não deu em p*** nenhuma Eu fiz Não teve problema nenhum E que você vem enchar p*** no meu saco A respeito de um bagulho Que não tem nada a ver E nego vem falar só porque eu sou rico Falei O que que tem a ver mano Eu fiz o vídeo Achei maneiro Postei Tá ligado Ninguém se feriu Ninguém se ofendeu Só o pessoal dos comentários Pelos outros ainda Não foi nem porque eles se sentiram ofendidos Tipo eu ofendi o cara Não, eu não ofendi ninguém Os caras se ofenderam Por acharem que eu ofendi alguém P*** Meu Deus Olha que maluquice O ser humano é escroto né Isso não é evolução Não é possível mano Eu não consigo mais lidar com pessoas Hoje em dia Não consigo mais Tem gente que você só fala Tá bom Toma essa batata E enfia no seu p*** E cala a boca Não sei porque eu falei batata Eu acho que qualquer pessoa Com um pensamento preconceituoso Não deveria nem pisar num skate Vai andar de patinete Vai fazer qualquer p*** Só não pisa num skate Todo mundo que anda de skate Sempre foi uma comunidade imensa Tá ligado O pessoal se gosta de verdade O pessoal é irmão Eu tô cagando se você tem dinheiro A cor da sua pele F*** tá ligado Eu bebo na mesma garrafa que você bebe Mas se você é do skate E pensa ao contrário Se você tem um pensamento preconceituoso Sai do skate Você tá estragando a imagem Como muita gente fala Que eu estraguei a imagem do skate Derrubando as cadeiras Eu acho que você tá estragando o skate Sendo preconceituoso Isso é só a minha opinião Então f*** Não serve de nada Lembrando Eu sei que existe preconceito Com tudo que existe no mundo Se existe alguma coisa Existe preconceito Com negro Com branco Com vegano Com gay Tá ligado Tem preconceito com todo mundo Como eu falei pra vocês Eu não tô reclamando Eu tô fazendo afirmação Tá ligado Tô contando a história Eu tenho que falar isso o tempo inteiro Porque vai ter tanta gente E outra coisa muito importante também Às vezes a gente tá andando de skate Joga o skate no chão Tá puto Sei lá Alguma coisa assim Aí vem alguém falar assim Você tá jogando só porque você tem dinheiro Sei lá o que Você compra outro Eu falei Irmão É Todos os skates que eu uso Eu dou depois Tá ligado Eu não uso até quebrar Só que às vezes eu tô puto E eu quero jogar no chão Tá ligado É meu Eu posso jogar no chão Se eu comprei Mesma coisa que eu posso chegar Com a maleta de dinheiro E tacar fogo no meu dinheiro Eu posso fazer isso também Pô Quando eu jogo no chão É porque eu realmente Eu tô puto Não é pensando que eu vou prejudicar alguém E falar Nossa eu vou quebrar esse skate aqui Pra mostrar que eu sou rico Porra Quando a gente era menor Tinha muita gente que falava Que o seu pai comprou pra você Aí você joga no chão Essa é outra parada Que eu também nunca entendi Tá ligado Qual é o problema Do pai comprar um bagulho pro filho Muita gente que acha Só porque o pai que comprou Aí você não merece Você não é Você não merece esse skate Se o pai tem dinheiro pra comprar É porque ele trabalhou pra isso Ele conquistou Tá ligado Se ele quer dar uma parada maneira Pro filho dele Qual é o problema irmão É isso entendeu Não faz sentido você reclamar Pra uma babaquice dessa Hoje em dia Eu trabalho Eu ganho meu dinheiro Meu pai não me dá dinheiro Minha mãe não me dá dinheiro Pelo contrário Eu faço questão de pagar As paradas pra minha mãe Quando a gente sai As pessoas tem que parar de comparar Que o outro tem mais Que o outro sei lá o que Isso não quer dizer nada irmão Isso não é felicidade Tá ligado Tem gente que é rica pra cacete Famosa pra cacete E é infeliz mano Que a pessoa é triste Tá ligado Porque isso não quer dizer nada Do mesmo jeito que tem gente Muito pobre que é feliz Mano se liga nisso cara Para de ficar comparando A sua vida com o outro Que tem mais que você Foca na tua vida cara Faz a tua vida acontecer Se você quer conquistar uma parada Trabalha pra isso porra É o que a gente fez aqui Tem agora o meu canal sozinho Tem o 3S Tem uma porrada de coisa Que a gente faz Todos esses inscritos Todos vocês que assistem a gente Eu trabalhei pra isso Eu faço vídeo direto Todo dia eu tô gravando Editando porra Me matando pra fazer o bagulho Porque é o que eu quero E as pessoas que falam Nesse tom preconceituoso Tipo ah você é riquinho Você é sei lá o que É pura inveja mano É inveja Não seja uma pessoa invejosa mano Isso só faz mal a você Porque o comentário dessas pessoas Sabe o que muda na minha vida? P*** nenhuma É isso que muda Muda nada Quer culpar alguém também Por a vida deles ser uma m***a Ou eles não terem alguma coisa Sendo que eu não tenho nada a ver com isso mano Se você não tem dinheiro A culpa é sua Tem o meu trabalho Trabalho pra cacete Eu não sei se vocês tem noção Do quanto que eu trabalho Eu preferia estar deitado na minha cama Vendo Netflix Também demorei muito Pra chegar nessa ideia Essa conclusão de vídeo Pra trazer um conteúdo De verdade pra vocês Tá ligado? Uma parada interessante E que vai mudar a sua vida De uma forma positiva mano Eu fiz esse vídeo pra dizer Que independente do que você tem O que importa É a pessoa Não acha que só porque você tem dinheiro Você pode comprar alguma coisa Você é melhor que alguém Não Se você pensa isso Você é um babaca Só pra deixar bem claro Você é um otário Eu acho que gente assim Não merecia ter dinheiro E provavelmente vai perder o dinheiro Em algum ponto da vida Ou vai se f*** Tá ligado? E se você não tem grana E acha que alguém é babaca Só porque ela tem Também mano Você é babaca Essa é a questão Não seja uma pessoa preconceituosa Em qualquer situação O que que é o preconceito? É você julgar alguma coisa Antes de você saber O que que é de verdade Entendeu? É o preconceito Isso é uma coisa muito óbvia Eu acho que todo mundo sabe disso Julgar é uma coisa ruim mano Se você ficar com aquela ideia Escrota na sua cabeça Eu achei que o cara Era mó babaca Só que ele era mó legal Eu que era um babaca Por pensar que ele era um babaca É isso, entendeu? Tá muito confuso F*** Vou acabar o vídeo por aqui Se você gostou Dá o like Compartilha pra alguém Muito importante mano Manda pros seus amigos aí Que é muito importante E assiste esses dois vídeos Que eu vou deixar aqui também Só clicar na tela Já vai direto aí pra um vídeo Esse aqui foi o último vídeo do canal Tá muito irado Se inscreve aqui na bolinha também E aqui desse lado Tem um vídeo especial Que eu não sei qual é Mas é recomendado pra você Então clica nele também Se você não quiser ver esse Ver o outro Então é isso Obrigado pela visualização de vocês Valeu E é nóis Uuuu E é nóis